Oi, gente, tudo bem? Eu sou Jane, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jane Crochete. O vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês os barbantes torta, desculpa balançar aí a câmera. E vou falar também da promoção, tem duas promoções imperdível para esse mês de junho aqui dos barbantes. Gente, eu não poderia deixar de vir passar pra vocês, assim como vocês crocheteiras aí que amam o crochê, né, eu amo demais. Não podemos ficar sem fio para crochetar. E essas promoções, gente, tá imperdível. Essas cores aqui, ó, aqui eu tenho o azul petróleo e olha esse verde, que maravilhoso. Eu tenho um cone ali mais ou menos aberto e eu vou mostrar pra vocês. Aqui no plástico, assim, não dá muito pra ver, né, na embalagem. Mas, gente, a cor tá perfeita desse azul, não vou me demorar no vídeo, vou fazer rapidinho. Porque o intuito é falar dos valores pra vocês, tá? Outra coisa, esse fio é super macio, viu? Eu amei trabalhar com ele, o fio 6 não é muito fino, não é grossão. Então, é uma espessura, assim, no ponto certo pra trabalhar o fio 8 também e muito macio. Gente, olha aqui, ó, abriu aqui um pouquinho, ó. Ó, esse aqui é o fio 8. E assim, gente, uma delícia trabalhar esse fio, eu amei, viu? Tenho aqui esses aqui, acho que eu acho, gente, que esse aqui é o goiaba. Não tenho muita certeza. É, tem essas cores aqui, ó, já até tirei daqui porque eu usei, esse aqui é o bordô. Olha essa cor aqui como tá linda. Olha aqui, ó, o fio, gente. Olha, muito, 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 muito macio. Tem um rosa pink aqui, ó, que eu até abri. Olha aqui, olha aqui, não dá pra vocês verem no vídeo a cor real do cone, assim, sabe? Mas é uma cor muito, muito linda, esse rosa pink. Eu tenho um outro vermelhinho aqui, ó, que tá um pouco aberto. Olha, gente, esse aqui é fio 6. E olha aqui a espessura do fio, ó. É que tá aqui dentro, eu não quero tirar porque eu não vou usar, tá? Mas, ó, a cor tá linda, linda, linda desse vermelho aqui no fio 6. Deixa eu ver se eu tenho... Aí, eu vou passar pra vocês as promoções, gente. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra mostrar. Ó, branco, essa outra cor. Esse azul, eu sou apaixonada por ele. Tem os mesclados, tem os neon. Tem um neon aqui atrás, ó. Um verde neon, tá perfeito a cor, tá? E tem um catálogo, assim, com mais de 40 cores. Então, vocês chamam lá o Matheus no WhatsApp. As vendas são pelo WhatsApp, tá? Então, chama lá ele. E ele vai passar todas as informações, tudo direitinho pra vocês. Aceita cartão de crédito, tá? Então, você pode parcelar aí o seu material, a sua compra aí no cartão também, tá? Olha, esses aqui, ó. Esse aqui foi o que tá um pouco aberto. Eu não vou usar, não sei. Vou ter que fazer alguma coisa com ele. Tem essas cores aqui, esse azul, gente. Esse azul aqui, tá maravilhoso. Olha isso. É que tá batendo um solzinho. Olha o azul. Esse outro azul, esse outro tom de azul. Tem ali os vermelhos, tem o preto, tá? Agora, deixa eu falar pra vocês a promoção. Até marquei aqui no meu caderno. Gente, tem, olha... Marquei aqui pra falar pra vocês direitinho, viu? Pra vocês... Acima de dez cones de um quilo. Acima de dez cones de um quilo. Esses aqui, ó, são de um quilo. Acima de dez cones desse, você vai pagar aí só vinte reais e oitenta centavos, tá? No cone de seiscentas gramas, que é esse aqui, ó... Ó, seiscentas gramas, você vai pagar só acima de dez, doze e quarenta e oito. No big cone que eu não tenho aqui, você vai pagar trinta e sete e quarenta e quatro, tá bom? Então, olha isso, gente, que preço, né? Um big cone. Essa semana eu precisei comprar, que eu não tinha cor aqui em casa, precisei comprar. No armarinho, Fernando, eu paguei, se eu não me engano, acho que foi quarenta e dois reais. E nas lojas, gente, se vocês vão nessas lojas de aviamento, tá aí cinquenta e dois, cinquenta e cinco, dependendo do lugar, viu? Então, vale a pena aí você investir. Tem também um mega kit atacado, acima de quarenta unidades. Não precisa ser acima de quarenta quilos de um, é, quarenta cones de um quilo, quarenta... Acima de quarenta unidades. Você pode mesclar aí a sua encomenda, o seu quitão. Então, você pode mesclar acima de quarenta cones, acima de quarenta unidades. Preço do cone de um quilo vai sair dezenove e setenta. Preço do cone de seiscentas gramas, que é esse aqui, ó. Esse aqui, esse aqui é de setecentas. O de setecentas vai sair treze setenta e nove. O de seiscentas vai sair onze e oitenta e dois. E o big cone vai sair trinta e cinco e quarenta e seis. Essas promoções vai até o dia trinta do mês de junho. Então, corre, eu vou deixar o WhatsApp, vou deixar as promoções aqui embaixo na descrição desse vídeo. Corre, liga pro Matheus, fala que veio aqui no canal da Jânia ou nas minhas redes sociais. E pede aí o seu kit aí pra esse mês, tá bom, gente? Então, é isso, beijinhos, fiquem com Deus. Essa semana tem passo a passo aqui no canal, já tô produzindo ali a peça, tá bom? E sempre tô postando lá no meu Instagram, então me acompanha lá também. Tem também o Seja Membro aqui do canal, pra você ajudar aí o canal a crescer junto com vocês também, né? Seja Membro, então nos ajude aí também, tá? Se você gosta aí dos nossos trabalhos, dos nossos conteúdos, se te ajudou de alguma forma esse canal, deixa o seu like, se inscreve nele e compartilha. Beijos e um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.